Júlio já tá entre nós com o direito a Thor, Amor e Trovão, o final da temporada 4 de Stranger Things, novo spin-off de Pretty Little Liars e o filmão do Elf. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fepineda e estamos aqui com os destaques de Júlio, antes tarde do que nunca. Esse é aquele quadro crocante do canal pra deixar a sua pilha do que assistir ainda maior. Se é bênção ou maldição, eu não sei, você me conta aqui embaixo nos comentários. Mas, como sempre, o objetivo é fazer uma curadoria, uma seleção das principais estreias e lançamentos aí das telinhas e das telonas ao longo do mês. Dessa vez, eu tô chegando aqui assim, levemente atrasada, então nesse momento você já pode assistir a parte final da temporada 4 de Stranger Things, já tá lá na Netflix, já tá super comentada, e também o recomendadíssimo filme Concorrência Oficial com a Penélope Cruz e o Antônio Bandeiras, que tá disponível no Star Plus. Dito isso, a gente segue agora pra 14 destaques, sendo 9 séries e 5 filmes que vão chegar aí pra nós no restante do mês. E antes de seguir, te convido a me seguir nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, em que eu tô sempre falando sobre outros filmes e séries toda semana. Segue lá, que é arroba Fê Pineda, ó, tá aqui embaixo, e nem sempre as coisas vêm aqui pro canal, então passa lá também e bora começar com o lançamento mais aguardado da semana, Thor Amor e Trovão. Nessa segunda semana de julho, a gente tem Marvel abrindo os trabalhos na tela grande. Thor Amor e Trovão chega aos cinemas na quinta, dia 7, e promete uma aventura e tanto com Chris Hemsworth, de volta a papel do Deus do Trovão. O tom é de humor, tem a Natalie Portman se tornando a poderosa Thor e também muito Guns N' Roses na trilha sonora. A dica aqui de quem já viu, no caso eu, é manter as expectativas baixas sobre conexões com outros filmes do MCU, mas a gente vai falar mais sobre isso na crítica que vai rolar aqui no canal. O importante é que você vai se divertir. Seguindo no dia 9 de julho, a Netflix estreia Bull Beach, nova série com a Lana Condor de Pra Todos Os Garotos Que Já Amei. A comédia teen acompanha uma jovem que resolve aproveitar a vida ao máximo, mas ela descobre que, na verdade, ela é um fantasma. Também no dia 8 de julho, o Prime Video estreia Sem Limites, série espanhola com o brasileiríssimo Rodrigo Santoro e também o Álvaro Mortes de La Casa de Papel. A série se passa no século XVI e se inspira em fatos históricos sobre as grandes navegações. Para fechar a semana, no dia 13 de julho, a série brasileira Sintonia está de volta para a sua terceira temporada na Netflix. Já na terceira semana de julho, temos dois filmões chegando aos cinemas. Para começar no dia 14, temos a estreia de Elvis, filme inspirado na vida do rei do rock, que tem muita música e traz Austin Butler no papel principal e também Tom Hanks no papel do empresário do músico. O filme ganhou uma trilha sonora impecável e é assinado pelo diretor Baz Luhrmann de Moulin Rouge e O Grande Gatsby. Ainda no dia 14, a gente tem a estreia de Crimes do Futuro, novo filme do diretor David Cronenberg, que promete ser bem aflitivo e deixar muita gente perturbada com a sua mistura de terror, ficção científica e muitas cenas gráficas. No elenco, a gente tem a Kristen Stewart, a Leah C. Dukes e o Vigo Mortensen. E depois, para quem perder no cinema, o filme já chega ainda esse mês na Mubi, no dia 29 de julho. De volta ao streaming no dia 14, a Netflix estreia também a série live-action de Resident Evil. A trama se inspira na franquia de jogos da Capcom e traz duas linhas do tempo. Na primeira, a gente tem a descoberta dos problemas com as medicações da Umbrella e no futuro, na outra linha do tempo, a gente vê a população tentando sobreviver ao apocalipse zumbi. Já no dia 15, a vermelhinha do streaming estreia também o filme Persuasão, inspirado no livro de mesmo nome da Jane Austen. No elenco, os destaques vão para Dakota Johnson, de 50 Tons de Cinza e muitos outros filmes, e Henry Golding, de Podres de Ricos. Parece uma boa pedida para quem curtiu aí Bridgerton. Entrando na quarta semana de julho, a gente tem novidade para os amantes do terror. O Telefone Preto chega aos cinemas no dia 21 de julho e tem aí o Ethan Hawke no papel de um assassino bem sádico. Quando a nova vítima dele fica presa ali no cativeiro dele, né, um Telefone Preto desplugado começa a receber ligações assim meio sobrenaturais de outras pessoas que já morreram aí pelas mãos desse criminoso. Ou seja, tem uma mistura aí de crime mais real com sobrenatural. É o famoso bom para quem gosta de passar medo. Já no dia 22 de julho, a Netflix estreia a sua próxima aposta de filmão de ação com agentes secretos se perseguindo pelo mundo. Agente Oculto traz Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas e tem direção e produção dos Irmãos Russo, de Vingadores. Fechando essa semana, ainda na Netflix, no dia 27, a gente tem a estreia da segunda temporada de Rebelde. Agora os últimos dias do mês vão ser perfeitos para ficar em casa maratonando. Olha só, no dia 28 de julho, a HBO Max estreia seu novo spin-off de Pretty Little Liars, chamado Um Novo Pecado. Já no dia 29 de julho, a Netflix estreia sua nova série de comédia romântica protagonizada pelo Neil Patrick Harris. Em Uncoupled, ele interpreta um corretor que fica solteiro e perdido aos 40 anos depois de romper com o namorado de longa data. E finalmente, fechando o mês, a dica da Play em Paper Girls, nova série do Prime Video que é inspirada aí nos quadrinhos do Brian K. Vaughn. Na história, quatro meninas estão de boa ali entregando jornal no ano de 88, mas acabam sendo pegas no fogo cruzado de uma guerra de viajantes no tempo. Quem nunca, né, minha gente? Enfim, elas acabam indo para o futuro e acabam também confrontando as versões delas mesmas lá na frente, parece bem interessante. Agora me conta aí o que você quer ver esse mês, deixa seu comentário aqui embaixo. e eu estou sempre de olho para ver o que vocês querem ver mais conteúdo aqui no canal e não se esquece de passar nas minhas outras redes sociais que eu estou trazendo muitos conteúdos que nem sempre vêm para cá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!